A CIDADE NO BRASIL Completando esse vazio Que deixou entre nós dois Mas como vejo o meu destino Quanto mais eu penso nela Doce lembrança e singela Só me resto desativo Ah, quando nasce um novo dia No jardim abre uma flor Suas pétalas sem cor Ah, são meus olhos que não vi Futa cores dessas flores Que exalam os seus olores Ah, por favor então regresse Quero acordar a alegria E sair da letargia Vai que a saudade vem depois Na sua ausência me fantasia Completando esse vazio Que deixou entre nós dois Mas como vejo o meu destino Quanto mais eu penso nela Doce lembrança e singela Só me resto desativo Ah, quando nasce um novo dia No jardim abre uma flor Suas pétalas sem cor Ah, são meus olhos que não vi Futa cores dessas flores Que exalam os seus olores Ah, por favor então regresse Quero acordar a alegria E sair da letargia Diga Ah Ah PÉ A CIDADE NO BRASIL